Cristo vive, Cristo ressuscitou, Cristo vive. Esta é a mensagem que, como pastor-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, transmito a todos e todas vocês nesta Páscoa de 2008. Cristo vive é a mensagem de esperança que nos vem da primeira comunidade de cristãos. Cristo vive é a mensagem que sustentou a Igreja através dos tempos. Cristo vive é a mensagem que sustentará a Igreja também nos tempos que virão à frente. Cristo vive, Cristo ressuscitou. Esta mensagem também dá ânimo e alegria a todos e a todas nós. Esta é a mensagem da Páscoa de 2008. Por isso, o apóstolo Paulo escreve na Carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 9, Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Esta palavra do apóstolo Paulo. A mensagem de esperança da Páscoa não anula a mensagem da Sexta-feira da Paixão. Na Sexta-feira da Paixão, nós fomos lembrados e nos foi revelado o enorme amor de Deus. O amor de Deus a toda criatura, a toda a criação. Um amor que levou o seu Filho à própria morte. A Páscoa não anula a Sexta-feira da Paixão, mas lhe dá o verdadeiro e último sentido. Pois agora, Cristo vive, Cristo ressuscitou. E, portanto, aquele amor de Deus é o amor vitorioso. O amor que quebrou todo o poder do mal. O amor que quebra, inclusive, o poder da morte. Por isso, nós podemos, na Páscoa, nos alegrar que este amor de Deus vence todos os poderes, inclusive o poder da morte. Cristo vive, Cristo ressuscitou. Cristo vive. Portanto, a Páscoa nos revela a vitória de Deus sobre todo o poder do mal. Atravessando, inclusive, o vale da sombra da morte, Jesus Cristo está conosco, Jesus Cristo vive, está presente através de sua palavra, presente através do Espírito Santo e nos acompanha em nossa própria vida. Portanto, dando sentido a ela, dando uma razão para a nossa existência, dando um alvo final para ela. A Páscoa pode nos dar essa certeza, a convicção que nós acolhemos no fundo de nosso coração. Acolhemos em fé. E, portanto, nós podemos, em regozijo, em alegria, sentirmos revigorados, animados para viver a nossa fé a cada dia. Viver a fé na certeza de que Cristo vive e está conosco. Cristo vive, Cristo ressuscitou, Cristo vive. Feliz Páscoa. 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 Feliz Páscoa.